Música Não olha pro lado quem tá passando é o bonde Se ficar de carrozada, a porra dá porra E DMTS, aqui na cidade alta Porra, porra Deixa a porrada comer, 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 a porra, porra É puxão de cabelo é só tapa na cara, puxão de cabelo é só tapa na cara Quem ganha o prêmio é combate, leva meu piro pra casa É puxão de cabelo é só tapa na cara, puxão de cabelo é só tapa na cara Quem ganha o prêmio é combate, leva meu piro pra casa Burete manda pra elas, tá pensando que eu vou me meter? Porra, porra, deixa a porrada comer, a porrada comer, a porrada comer A porrada comer, a porrada comer, a porrada comer, a porrada comer Porra, porra Fudeu, 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 fudeu Minha vinheta querendo com a ousada E minha mãe te tá pagando pra ver Porra, porra Deixa a porrada comer, a porrada comer É puxão de cabelo, é só tapa na cara É puxão de cabelo, é só tapa na cara Quem ganha o prêmio é combate Leva meu piro pra casa É puxão de cabelo, é só tapa na cara É puxão de cabelo, é só tapa na cara Quem ganha o prêmio é combate Leva meu piro pra casa Burete manda pra ela A gente tá pensando que eu vou me meter Porra, porra Deixa a porrada comer, a porrada comer 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 A porra, porra Fudeu, 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 fudeu Jatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat O que é isso?